Olá pessoal, bem-vindos ao Lima Show, ao nosso canal. Hoje nós vamos trazer uma edição impecável do filme ET, o Extraterrestre, esse filme de Steven Spielberg. E essa lata, é uma lata, é uma edição super comemorativa, uma edição mega limitada, contendo o Blu-ray do filme. É a coisa mais linda que foi lançada em 2012. E eu vou mostrar para vocês os detalhes. Lembrando para vocês aí, que ainda não se inscreveram no nosso canal. Se inscrevam, curtam, comentem e fiquem ligadinhos aqui para sempre a gente trazer o melhor nos conteúdos que são lançados, nos box físicos que são lançados no Brasil e fora também, tá? Bom, vamos começar aqui então falando desse box. Antes de eu falar dele, vamos voltar lá no começo, porque é um clássico dos anos 80. Esse filme é de 1982. Então, obviamente, foi lançado em fita de vídeo. Essa daqui é uma edição até um pouco mais recente. Recente assim que eu digo, deve ser de 2005, 2003, por ali. Porque é uma edição especial com cenas inéditas, os novos efeitos e o som foi remasterizado. Isso na época da fita de vídeo, tá? Então, a fita do vídeo, a fita de vídeo do ET. Isso aqui eu comprei quando era criança, eu não tenho a mínima ideia do valor. Não foi nem eu que comprei, né? Foram os meus pais. Ah, aqui ó, 2002, tá? Então foi relançado em VHS em 2002, com essa remasterização. Teve também uma versão, é que o filme do ET tem milhares de versões em DVD. Essa daqui é de 2011. Então, DVD duplo, uma edição de colecionador, remasterizada, com cenas inéditas também. Aqui o filme passa a ser remasterizado. E vem aqui o disco com filme e o disco 2 com um monte de bastidor. Bem legal, bem bacana. Vamos falar então aqui dessa lata, que é uma lata impecável. É o Blu-ray. Então, o Blu-ray do filme. Aqui nós temos aquela foto icônica, que é capa de todos os outros, né? Da fita de vídeo, do DVD. Então, aqui a lua. Eles, em uma parte do filme, né? Que eles voam. A lata. Vou mostrar aqui as laterais. Existe uma versão lançada nos Estados Unidos, que é... É a nave do ET. É coisa de louco. Acho que é mais de 500 reais, se eu não me engano. É uma fortuna. Mas é a coisa mais linda. Vou mostrar aqui então pra vocês, ó. Vem o Blu-ray. Mais uma cópia digital. Essa cópia digital, o que ela é, gente? É uma versão pro Windows. Então, pra você transferir pro computador. Porque tem muito computador que não aceitava, né? Na época ainda. Você colocar o DVD do Blu-ray lá pra rodar. Precisa de ter um gravador específico. Então, foi lançada a cópia digital, que você coloca no computador e faz o download do filme lá. No seu computador. No caso aqui, a cópia era válida, ó. A data limite pra download da cópia era até 2014, tá? Depois disso, eu acho que não funciona mais. Temos aqui a luva. Olha que luva linda. Brilhante. Do Blu-ray, né? Ó, impecável. Seguindo os padrões aqui. Tudo bonitinho. Remasterizado. Com imagens e som perfeito. Inclusive, foi lançado ano passado a versão... Edição de aniversário. Mas tem uma versão em 4K. É a coisa mais doida, assim. Eu tô te falando que esse filme já teve milhares de edições. Milhares mesmo. É coisa de louco. DVD. E no caso aqui, era a cópia digital, tá? Aqui, bem simplesinho, né? Ó, bem legal, né? Tem essa edição de aniversário. Vende também só o box, assim, sozinho, tá? Isso daqui... São ímãs de geladeira. Olha que legal. Com cenas do filme, né? Então, ímãs de geladeira, ó. Aqui, o... Eliott, se eu não me engano, o nome dele é a cena do filme. É... Tentando fugir com o E.T. O dia que a irmã dele conhece o E.T. Ela leva um susto, né? Com a aparência dele. Então, são ímãs de geladeira. Olha, ele cola. Tá bom? Aqui, na floresta. Em algum momento do filme que eu não tô me lembrando. Aqui, ele acendendo, né? O dedo. O dedo que, às vezes, curava alguma coisa. Muito legal, né? Então, são ímãs de geladeira que vem aqui dentro do... Dessa lata. Que é uma edição super comemorativa. Depois eu coloco aqui no saco. Ah, então aqui temos o box, né? Bem bonito. Eu acho uma edição linda. Essa lata super legal. É isso aí. É a edição do E.T. Nesses três formatos aqui. E eu gostaria muito de mostrar pra vocês essa daqui mesmo, né? É bem legal. Quem sabe um dia a gente não mostre pra vocês essa edição que vem com a nave do E.T. Só que aquilo lá custa o rim, custa... Entendeu? Custa um pulmão. É bem difícil. É muito cara. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. E até a próxima com mais um vídeo. Com mais tantas coisas legais que nós temos pra mostrar pra vocês aqui no Lima Show. Até a próxima. Curtam, se inscrevam, deixem seu comentário.